e aí e aí e aí e aqui também Olha o girozinho Esse aqui Olha o girozinho Lava pé Formiga Olha o girozinho Olha o girozinho Padre Benatio Era só eles? Agora vão comer um sal Ela é uma fêmea? A brabona está aqui dentro É o giro Ele aqui Sua aí, mano Sua aí Também está buchuda Aqui uns dias ela vai ter o bezerrinho dela A paçoquinha A paçoquinha está lá dentro Também está buchuda Olha a paçoquinha Aqui também está buchuda Ela está braba Ela está braba A paçoca, mano Qual é a paçoca? Só que você está buchuda, paçoca É isso aí Que paisagem Verde claro Verde escuro E azul Lá na Baixa da Égua Eu calculando aqui Pela minha visão Dá uns 20 quilômetros Até lá Muito longe Lá 20 quilômetros Muito longe Muito longe Muito longe Olha os bezerrinhos Com o leitinho Dessas três vaquinhas Dá para fazer uns queijinhos Aqui na roça São irmãos Esse aqui E esse aqui E aquele dali também São tudo irmãos Filhos daquele boizão lá Você pode perceber Que a cara é o focinho Do outro Ele é pai desses bezerrinhos É o boi reprodutor Aqui da nossa chacra Em Padre Bernardo Goiás Já tive muita história aqui Pé de manga Onde eu subia Há 22 anos atrás Eu subi nesse pé de manga Aliás Cisterna Onde eu sofri demais Puxando água Na carretinha Depois minha avó Comprou Um saril O coqueiro O coqueiro Onde eu subia Esse pé de coqueiro Eu subia até lá em cima Né Fazendo graça Muita coisa aconteceu Sou muito feliz E voltaria Novamente Viver tudo aquilo De novo Ó o bairro dos pássaros Por pouco Por pouco A gente não Ia viver aqui Só quero fazer Minha casinha ali Ó Um pouco acima Que é no pé do morrinho Ali Aí dá pra pegar Essa paisagem aqui toda E ter minha caminhonete Só isso que eu quero E viver nisso aqui ó Cheiro de vaca De bosta de vaca E a natureza Se gostar do meu vídeo Deixa aquele like Pode comentar Tá bom? Pode comentar Não vai cair o dedo não Não machuca Não acontece nada Só comenta Falou gostei Não gostei Acabou E você que não comenta Eu não deixo o like Valeu Brincadeira Brincadeira Doei de pé na estrada Fui meus amigos